Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um exercício de movimento uniformemente variável. Nesta questão, as unidades vão estar no SI, ou seja, em metros e em segundos. Nós queremos achar nesta questão a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração e a função horária da velocidade para cada uma dessas equações aqui. Então, dessas funções horárias, né? Então, nós vamos fazer primeiro a letra A. Nessa letra A, nós queremos identificar quem é esses caras aqui. Posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Se você comparar com a fórmula S igual a SO mais VO vezes T mais AT² sobre 2, vemos que no lugar do SO, aqui eu tenho 4. Então, a posição inicial é igual a 4 metros. A velocidade inicial, no lugar do VO, aqui eu tenho mais 2. Então, a velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo. E, para achar a aceleração, vejam aqui, mais 3T². Mas na fórmula eu tenho AT² sobre 2. Então, você vai fazer assim sempre. Você vai multiplicar esse fator que tiver aqui, o valor que tiver aqui, por 2. Então, mais 3 vai ficar mais 6. Então, a aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Para montar a função horária da velocidade, nós temos que lembrar que a função horária da velocidade tem essa fórmula aqui, ó. V igual a VO mais A vezes T. Então, nós precisamos da aceleração e da velocidade inicial. Ou seja, nós temos isso aqui, ó, na letra A, né, ainda. Então, VO vale 2 e o A vale 6. A função horária, então, vai ser V igual a 2 mais 6T. Esta é a função horária, não é assim? Pronto, isso é a letra A. Nós vamos fazer a mesma coisa para cada uma das outras equações. Então, vamos lá. A letra B. A posição inicial, ó, 4 metros. A velocidade inicial, aqui tem, ó, menos. E aqui, subentendido, está 1. Então, a velocidade inicial é menos 1 metro por segundo. E a aceleração, como eu falei, é só dobrar aqui. Aqui tem 1, o dobro de 1 vai ser 2. Então, 2 metros por segundo ao quadrado. E a função horária da velocidade, V igual a o VO, que é menos 1, mais 2T. Está aí a função horária da velocidade. Bom, terminamos aí a letra B. Agora, vamos à letra C. Procedimento aí dentro. Letra C. S igual a 5T ao quadrado. Quando os termos não aparecem, tá? Nem apareceu, nem esse, nem esse termo aqui, é porque a posição inicial vai ser zero e a velocidade inicial também vai ser zero. Então, aqui, ó, posição inicial, letra C. Posição inicial é zero. Velocidade inicial também é zero. Sempre que não aparecer o termo, ele é zero. Não aparecer o termo que tem T e nem o termo independente de T. E a aceleração, como eu falei, vai ser sempre o dobro do valor que está aqui no coeficiente do T ao quadrado. Então, aqui tem 5. O dobro de 5 é 10. Então, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. A função horária da velocidade, C. V é igual a zero. Aí, mais 10T. Esse zero não precisa ser colocado, então, a função horária fica V igual a 10T. A letra D, mesmo procedimento, vai ser feita. Pelo que não é uma questão basiquinha, letra D, S igual a 4 menos 5T ao quadrado. Então, o SO é igual a 4. 4 metros. A velocidade inicial, não aparece o termo que tem T, então, como vimos na alternativa passada, o VO aqui vai ser zero. E a aceleração é igual ao dobro disso aqui. Aqui tem menos 5. Então, vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. E para encerrar, a função horária da velocidade, então, vai ser V igual a zero menos, tem que levar em consideração o sinal, 10T. Então, o zero não precisa ser colocado, V igual a menos 10T. Viram como é fácil? Então, é isso. É praticar. É isso aí. Valeu!